Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, seja bem-vindo a Hunter Games 80 E, finalizando a trilogia Double Dragon na máquina, vamos com Double Dragon 3 Beleza? Estão arrumando aqui Jogo feito em 90, né? Ele é conhecido como Rosette Stone ou T-Secret Stones também, tá? Vou colocar bastante crédito porque ele tem um esquema zoado no jogo Que eu vou explicar pra vocês Então vamos lá Double Dragon 3 Foi feito pela Tecnos também, mas ele teve uma recepção não muito boa, tá? Eu ainda acho a melhor versão ainda do Nintendinho A versão do Mega é idêntica à da máquina, tá? Mas o estilo que eles implantaram aqui é horrível Então vamos lá A história é a mesma, né? Procurando os artefatos aí que a Sairu comandou, né? Aí aqui no Shopping você compra... Você compra os... Você compra o... Você compra... Você compra truques, né? Energia e Power Up Isso você comprava com dinheiro, com ficha Entendeu? O negócio era pra ti Olha... É estranho, né? A animação Ela é bem... Deixa eu só matar os caras aqui Que vocês... Vocês vão entender Vou cacetar esses caras aqui Você corre, né? Vou pular nos caras Então vamos lá Aqui, aqui mantém os golpes, tá? Tem soco A bica E o pulo, né? Se apertar... Se for da giratória Voadora Se apertando os dois Ele pulando o coco dos caras E pulando os caras Quando tiver no chão Olha o estilo Mudou muito É... Não é bom não, cara Eles tentaram inovar aqui Mas... Olha... Estou estranho demais Muito estranho Muito, ó Você pode dar coquinho neles Quando você morrer Eu comprei os caras, né? Você pega os outros personagens ali Aquelas cartinhas Atrás está mostrando que tem mais, né? São os outros personagens que você pega Ele tem a parte até de música boa, viu? Mas... Olha... Ó, a corrida é estranho demais, cara Mas... Tem quem goste Esse cara aí Ele é o irmão do... Metranca, tá? Tá tentando reerguer a... Black Warriors, né? Ele é líder da Neo Black Warriors Olha lá Dá coquinho nele E... Passamos a primeira tela A versão do Nintendinho, meu É... Tipo, graficamente Não é igual a essa, lógico Mas... É melhor, cara Na máquina Você comprar a personagem com ficha, cara O pacote destruía Vamos lá Vamos lá Agora nós vamos passando por... Países, né? É pra poder entrar ali O que é isso? Dá pra entrar agora? Ah, dá É tipo um shoppingzinho, né? Pode comprar um por vez Olha lá O Chacozinho, tá vendo? O Nintendinho também Só que é limitado, né? As armas Você pode usar cinco vezes a arma Fazer nada a ver, cara Nada É muito mal feito Não sei como é que eles fizeram Caprichar o tanto no dois Dá coquinho nele Nossa, dá quebra-costelas Faz um monte de coisa Vale da China, cara O Nintendinho Vocês vão ver Que eles tentaram criar Essa parte, né? Até fizeram Mas do jeito Da limitação Do game, né? Nossa, o cara quebrou Só na bica Eu não vou comprar mais energy lá Pra poder Trocar os bonecos, né? Já era Toma Pisa em cima E achamos A pedrinha Nossa, essa é um apelo Tem uns samurais aí, ó Aqui tem que tomar cuidado Droga Vou até morrer Pra poder pegar Os outros bonequinhos Pra vocês verem Tem muitos, tá? Lá Morreu Entra o próximo É o Roneu Urquides Ele, na verdade Olha O golpe Do tio, cara Ele, na verdade Você Enfrenta ele No Do Nintendinho, né? Na tela da Itália Ele seria inimigo, né? Olha o cara, mano É muito Olha Lembrando, hein? Pra você pular em cima Dos caras É os Os dois botões, tá? Olha isso, cara Algo é lento, cara Morreu Vem o outro Não se preocupe Era um jeito De você Ah, se eu não me engano É cada cidade Tem um bonequinho Pra comprar É isso mesmo Porque não era pra vir Ele de novo Não Depois eu vou verificar Olha É lento É lento A animação Não sei o que Eles quiseram Com isso, viu? Toma Pesão no bucho Olha isso Minha nossa Olha Ela pulou no pescoço Do cara Dá uma E tem que ir no chute, né? Porque vai longe Esse mestre aqui Quando você enfrenta ele No Nintendinho Ele se junta A sua turma, né? Na outra tela Que nós passamos Seria o Shin, né? Tá pelando Tá pelando É isso mesmo Cada tela Tem um boneco Assim que eu passar ele Eu compro Na próxima tela Se eu passar, né? Não é possível Toma, pisão Ixi, mano Caralho Ih, malandro Ih, cara Até churica O cara ataca, mano Agora lascou tudo Ih, mano Vou pegar Continuindo o bagulho, cara Nossa Que apelação desgramada, mano Voltou o Billy Nossa, mano Cara Vai gostar demais, cara Demais Nossa, mano Que bagulho Apelo, cara Eu não tô conseguindo Bater em ninguém, cara Tem que ficar Tipo aqui, ó Nossa, cara Tem que usar um esquema Ruleiro Toma, pisão Toma, pisão No bucho Pessoal Vocês já estão ligados, né? Era Acabou a energia dele Filha da mãe, cara Nossa Que couro, cara Beleza Beleza Vamos Nossa Parece o Eduardo, mano Quando vai pra praia Catanga dele, mano O Eduardo vai assim, ó Catanga E essa Esse pezinho aí Essa sandália aí Da Grécia Eu já falei pra ele, né? Parco isso Mas não adianta Nossa, o cara bate com o arco, mano Mano Tô conseguindo mais da giratória, mano O Landro furou, hein? Nossa, cara Cadê? Tem que usar outro esquema de novo Essa pedra aí Nossa Tem que pegar, mano Pega no Dake Lá vem o Zé Cueca Esse é verdadeiro o Zé Cueca, viu? Cara Por que fizeram isso com o Double Drown, cara? Justiça, cara Você anda Parece que tá dando bug, cara Malandro Vem o mestre dando Cavalo Agora é de Dead Redemption Nossa, não morre, não? Visão no lombo Até vendo a apelação Só que nessa tela não teve Pra não comprar personagem, cara Também Não Nossa, cara O que dá agonia É o personagem que não mexe, cara Muito estranha a movimentação O cara fica rodando, cara Toma um pisão Filha da mãe Toma outro Ai, pula nele Isso Aê Nossa Que sofrimento Última tela, hein, pessoal Nossa, o cara tá andando de moto no Egito Cara, esse é Esse é malandro Já fui drenado Ah, é, cara Esqueci Esse aqui não tem no Nintendinho, tá Nossa, cara Não tenho mais como comprar o Pagulho, cara Nossa, mano A múmia aí é mó idiota, cara Olha o pezinho do cara, mano Parece a Cláudia Raia, cara É um tronco de árvore Sem cabeça e grita Ah, cara Tô tentando correr pra dar uma cabeçada Assim, ó Nossa, mano Pode pôr aí também R$800 de ficha Isso é uma vergonha Esse Double Dragon, viu, cara Como que estragaram o bagulho Que era bom, cara Cara, os golpes é Embaçado, viu Pula nele Pula nele Não pulou, cara E vai muito sangue Precisava estar com o Lombrigão lá Nossa, arregacei todos Entra aí, entra aí Ainda sobrou outra Ainda sobrou outra Pauzinho Fica fácil, né Entra aí, entra aí, entra aí Caramba, entra aí A vovó, a vovó Parece a Routyron Se lá das pegadinhas do Silvio Santos Opa É aqui mesmo Tudo que você compra aqui Vai Gasta crédito, cara Vai espada no bagulho, vai Você é tronco Ih, malandro Beleza Puta merda, mano Defendeu, pelo menos É real, é real Nossa, esse disco aí Tá embaçado, hein Globo de ouro Ô, mano Vai jogar disquinho Na mãe Nossa, levou Cucuruto Cara, eu quero Minha espada Minha espada É um laser Ah, mano O cara foge, cara Se o cara Cai que nem um Sombo-mongo Cara, esse disco aí Tá de rosca Nossa, cara Pulei nele Ah, mano O cara me mata Sem O mestre já morreu, cara Nossa, olha ele correndo, cara Entra nessa sala aí, cara Ixi Agora tem que escrever nome Rosetta aqui, tá Senão já era Ó Tipo O Indiana Jones é a última cruzada, cara Nossa, o que que é isso, cara Eu vou vir pra cá pra Meter a bica em todo mundo Não, vai fora Não, eu não Mano, o cara me dá um Olha, que bichinho Tonto, cara Do Michelin Ai, mano O cara, mano Não tem nem tamanho, cara Não Nossa, infinito, cara Nossa, esse aqui não ia morrer Vamos, vamos Ah, Ruth Ross Ah, Ruth Ross Fazendo pegadinha Dá um pau na vovó Dá um pau na vovó Ruth Ross Ruth Ross Você me enganou Tá vendo, pessoal O porquê que esse jogo É zoado A movimentação é muito lixo, meu Esse esquema de sangue por ponta Que eles usaram no Combat Tribes Pô, cara Facilagem, viu Nossa, a vovó parece a Genkai, mano Estando até leigando o bagulho Não Cara, caracoles Mano, é essa bica do Billy, cara Pisa na vovó Pisa Nossa, cara Mas nem o sangue, cara Pisa Pisa na vovó Pisa Só assim, cara Nossa Essa foi a bicuda do Battle of Toads, mano Vai, vai lá Vai lá Vai lá É, sai daí Que eu vou invadir o barraco, aí Agora vem as múmias, cara Vai ser um saco de poeira desgramado O cara bate na múmia, cara Parece Chapolin colorado, mano Ai, ai Vai precisar atacar o Galeguinho do Zóio Azul Minha, nossa Que apelo Que apelo Caramba, não tem como você dar uma porrada na múmia, cara Vou pular o brinco dela aqui, cara Não Tava tão bem Cara, até a música é fraca aqui Fraco, 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 fraco Oh, múmia paralítica Não Volta, cara Ai, cacete Achei que a múmia Achei que a múmia tava indo pra roça Ah, é aqui mesmo que eu vou ficar Acola o brinco dela aí Chegou a Cleópatra Bora Segura o apelo No Nintendinho a bicha apela, hein E vem três múmia ainda Nossa, já me deu um Cop Jedi, ó Mas tô só no peixinho, cara Não Pegou antes O lance é isso aí É no peixinho Nossa, tô hipopotamizado Nossa, é infinito Vixe, malandro, cara Nossa, só peguei jogo aqui Você deixou uma casa, mano No flipper Não, cara Não, cara Vai, vai Frango de padaria Tá aí Que final lixo Jogo igualmente, cara Tá aí Mais um jogo finalizado Double dragon 3 Terroseta stone Ou ter sacred stones Ó lá Os caras falaram que vai doar todo o dinheiro da Cleópatra Pra caridade Olha Essa é a capa aí, ó Faltou aqueles lá Pra escolher também, ó O maçal e o O maçal e o E o shin, né Você consegue pegar eles comprando Mas é quando tá com Dois players Se eu não me engano Essa capa aí Ela A versão da capa japonesa Do Nintendinho É mais da hora Aquela foto ali, né Mas é isso aí Espero que todo mundo tenha gostado O jogo não é bom, tá Não é bom Mas vale pra quem não conhece, né Quem não conhece Vale a pena tá jogando aí Joga a sequência Então eu já fiz Double Dragon 2 e 3 da máquina Fiz Double Dragon 2 e 2 do Nintendinho Faltando o terceiro Fiz o 4 no Super Nintendo Que seria o retorno, né O 5 é de luta Eu não vou fazer agora não Porque é meio embaçado E vou fazer depois do Neo Geo Ou o Eduardo faz Beleza Então é isso aí Espero que todo mundo tenha gostado E não deixa de se inscrever E até o próximo vídeo Falou